Olá, nós vamos agora, vamos apresentar uma construção de uma órbita de um fluxo que não admite uma variedade instável local, ok? E ela, esta órbita não vai ser genérica, portanto, em relação a uma probabilidade invariante para o fluxo, que é a hiperbólica, ok? Vamos usar o atratador de Lorentz geométrico para fazer explicitamente a construção, aqui para apresentar uma construção. Portanto, isto aqui é só a definição, apresentar o fluxo de Lorentz, ok? É o sistema de equações diferenciais, que tradicionalmente o Lorentz apresentou o exemplo dele para estes três parâmetros, aqui. Portanto, o A10, o R28, o B igual a 8 terços, neste sistema de três equações, é um sistema no espaço, né? É um sistema de equação diferencial relativamente simples, ok? E isto apareceu com uma simplificação do modelo de convecção, convecção num fluido, ok? No início, foi em 63, portanto, antes, eles estavam tentando entender os fundamentos da previsão do tempo, de circulação da atmosfera, e tinham modelos muito complicados, e um modelo muito simplificado, eliminando vários termos de ordem alta das equações, seria uma coisa assim. Em geral, as equações são equações derivadas parciais, portanto, isto foi um modelo super simplificado. Mais tarde, dois pesquisas da Marcos, juntamente com o Lorentz, eles juntamente mostraram que estas equações, de fato, podem ser também vistas como uma das equações do modelo mecânico concreto, que é uma roda de água com uma fuga de água nos vários copinhos da roda de água. Mas isto pode ser interpretado como um modelo físico concreto, ok? Por exemplo, para B igual a 1, tá? Então, este modelo é um modelo matemático abstrato, mas que pode ser interpretado como um modelo físico de um objeto mecânico concreto. As simulações numéricas da solução destas equações diferenciais, porque a equação não tem uma solução explícita, apesar de ela ser muito simples, ela é quase linear, mas não é linear, então, ela não tem uma solução explícita, não podemos calcular uma solução explícita. Então, as simulações numéricas mostram que quase todos os pontos vão convergir para um conjunto que parece uma borboleta, de fato, portanto, foi conhecido como o atrator estranho da literatura da época, ok? Chamado o atrator de Lourdes, destas equações, e quase todas as condições iniciais, praticamente todas as condições iniciais observáveis numericamente, elas convergiam, a solução converte sempre para um objeto que tem o mesmo tipo de desenho. E foi muito difícil inicialmente, né, analisar matematicamente estas equações, e mesmo para estudos numéricos rigorosos é extremamente complicado, ok? Porque verifica-se que esse conjunto invariante, esse conjunto para onde vão convergir as órbitas, ele contém a singularidade. Então, as órbitas vão começar a passar muito perto da singularidade, e trajetórias de um fluxo passando muito próximo da singularidade, automaticamente, em simulações numéricas, levam a grandes erros numéricos. E, portanto, fica muito difícil nós termos a certeza de que a órbita que está desenhada pelo computador é uma órbita real, ok? Então, é extremamente difícil analisar numericamente estas soluções. Uma outra abordagem foi construir o chamado modelo de Maitre-Lawrence, ok? Que é um modelo construído à mão, ou seja, com argumentos abstratos, que já faça isto, faça aquilo. Matematicamente, construímos um certo modelo matemático que pode ser analisado matematicamente, rigorosamente, né, e as características desse modelo que nós construímos são muito, muito próximas daquilo que é observado numericamente nas equações reais, né? Então, se acredita que, se acreditava e, de fato, se provou mais tarde, que o que se é observado no modelo geométrico é exatamente o mesmo comportamento do modelo real daquele sistema de equações. Então, isso foi provado mais na frente. Então, esta é a cara do atrator de Lawrence, o limite. O limite tem sempre este tipo de cara. Quando qualquer que seja a órbita inicial, ela vai convergir para um conjunto que tem este aspecto, ok? Este atrator, né, tem, então, órbitas que passam muito perto de uma singularidade. Então, quando nós temos órbitas dentro de um atrator, órbitas regulares que se acumulam numa singularidade, então, ele não pode ser hiperbólico, né? Nós já sabemos isso. Se o atrator fosse hiperbólico, eu teria que ter uma decomposição de espaço tangente sobre fibrados contínuos, estável e instável, e o central, ok? E, como as órbitas vão se acumular perto de uma singularidade onde eu não tenho definido o fibrado central, eu não posso ter uma decomposição contínua, né, no fibrado tangente do conjunto. Certo? Ele não pode ser hiperbólico. E também se observava que, para quase todo o conjunto, todo o par de condições iniciais muito, muito próximas, as soluções dessas correspondentes a uma condição inicial e a outra condição inicial, as soluções rapidamente se afastavam, ok? Quando, em pouco tempo, elas se afastavam, à medida que elas convergiam para o trator. Por um lado, elas convergiam para o trator, mas elas convergiam para o trator em pontos completamente diferentes. Elas se afastavam, ok? Isso significava que o conjunto é sensível às condições iniciais. Foi observado, pela primeira vez, pelo Edward Lawrence, pela pessoa que introduziu este sistema de equações, né? Então, isto dá uma certa imprevisibilidade, que é o que se chama, que aparece nos jornais, como caos. Ou seja, dois pontos muito próximos, duas condições iniciais muito próximas, rapidamente se afastam. Ok? Então, eu não tenho como prever exatamente de onde é que o sistema vai estar, porque, mesmo tomando dois pontos, duas condições iniciais muito pequenas, muito próximas, elas rapidamente se afastam. Isto não contraria a continuidade das soluções de equações diferenciais, apenas significa que a velocidade de afastamento das soluções é muito rápida. Ok? Se eu tomar soluções, lembrem que o direma de continuidade de soluções de equações diferenciais, ele diz o seguinte, diz que fixado o tempo, fixado o intervalo de tempo, existe um epsilon, de tal forma que se eu, para ir para qualquer epsilon, existe um delta, tal que se eu começar com duas condições iniciais delta próximos, ao fim desse tempo fixado, a solução está a epsilon próximo. Bom, eu aqui estou liberando tempo. Ok? Então, continua sendo verdade que vale a continuidade, claro, mas o tempo de T, para que as soluções fiquem muito próximas, o tempo de T é muito pequeno, para um dado epsilon. Ok? Se eu diminuir o erro, o tempo de T diminui muito, muito rápido. Ok? Então, a velocidade de afastamento é muito grande. Outra coisa interessante é que o atrator é robusto. Ou seja, se eu perturbar um pouquinho os parâmetros, aqueles parâmetros originais, o desenho continua praticamente o mesmo. O desenho do limite daquelas órbitas, né? Eles vão se acumular numa coisa que é muito parecida. Então, isso é por isso que ele era um atrator estranho. Quase todas as soluções, todas as condições iniciais convergiam, essencialmente, para aquele conjunto. O conjunto, se eu perturbar um pouquinho, ele fica exatamente a mesma. Portanto, ele não destrói, eu não destruo aquele atrator por pequenas perturbações dos parâmetros. Ele é robusto. Mas, as órbitas se afastam umas das outras muito rapidamente, apesar de elas, no final, no limite, convergirem para o mesmo conjunto. Provando que as equações de Lorentz suportam um atrator estranho, né? Foi indicado como um SMAIL, pelo próprio SMAIL, pelo seu tipo de SMAIL, como um dos problemas do século XXI. Mas, de fato, no ano 2000, já no século XXI, isto foi finalmente resolvido pelo Warwick Tucker, né? Que deu uma prova rigorosa da existência do atrator de Lorentz. A prova rigorosa com computador. A prova é assistida por computador. Então, ele mostrou que, de fato, existe o atrator de Lorentz. Ele mostrou, em particular, também, que todos os modelos geométricos são, de fato, parecidos com o atrator de Lorentz. Estão relacionados com o atrator de Lorentz. Bom, isto aqui são algumas propriedades do atrator de Lorentz que vêm das equações. As singularidades. Tem uma singularidade na origem. Tem estas duas singularidades que estão num e no outro lado. Estão no centro daquelas... das duas asinhas da borboleta. A aplicação é simétrica. O fluxo é simétrico. Então, as soluções... As soluções... Se eu tivesse X, T, Y, T e Z, T for uma solução, então... Menos X, T, menos Y, T e Z, T também são, automaticamente, soluções. O conjunto... O campo tem uma divergência. Portanto, isto é a derivada do campo. E a divergência, o traço... Isto aqui, a divergência é estritamente negativa, é constante e negativa. E, portanto, o campo é dissipativo. Ok? E logo o fluxo contrai o volume. Ou seja, se B é um conjunto com o volume positivo, o X, T de B tem este volume. Ok? Então, para os parâmetros originais, este valor aqui é menos de 41 terços. É a divergência do campo. Ok? Portanto, qualquer conjunto positivamente invariante tem que ter volume zero. Ok? Não pode ter volume positivo. Aqui são os autovalores das singularidades. Então, nestas singularidades na origem, as duas singularidades nas orelhinhas da borboleta, nas asinhas da borboleta, e a derivada na singularidade na origem tem estes autovalores. Ou seja, reparem, isto é o que nós chamamos de uma singularidade de tipo Lorentz. Portanto, eu tenho um valor próprio, um autovalor positivo, um autovalor negativo mais fraco, um autovalor negativo mais forte. E, muito importante, o autovalor positivo com um autovalor negativo mais fraco, somados, são positivos. Ok? Este mais este, são positivos. Ok? Isto é extremamente importante. Ok? Então, nós podemos calcular explicitamente isto daqui. Podemos também calcular os autovalores de sigma 1 e sigma 2. Sigma 1 e sigma 2 têm um autovalor complexo expansivo e um autovalor real contractivo. Ok? Então, isto aqui é o autovalor complexo. Isto é o autovalor real das outras singularidades. Portanto, nós temos o seguinte desenho para a dinâmica do atrator. Portanto, na singularidade na origem, localmente a singularidade se comporta deste jeito. E as outras duas singularidades, elas se comportam deste jeito aqui. Tem a direção contractiva, esta direção contractiva, esta direção contractiva, a direção expansora com autovalor complexo. Portanto, ela roda, tem uma rotação. E aqui na origem, nós temos a expansora, que é real. E temos uma direção contractiva muito forte e a direção contractiva mais fraca. Mas, esta direção contractiva mais fraca com esta direção expansiva, a soma dos dois autovalores é positiva. Isto significa que, nesta região planar, no plano correspondente ao autovalor expansor e ao autovalor contractivo mais fraco, se é um plano no espaço tangente, nesse plano tem expansão de área. Porque a soma dos autovalores é positiva. Então, o determinante aí expande área. Temos também uma região, nós podemos mostrar que temos um elipsoide invariante. De fato, nós podemos furar o elipsoide perto daquelas duas singularidades e obtemos um bitoro. Então, nós temos um bitoro invariante, onde, portanto, a superfície deste bitoro é enviada no interior. Portanto, temos aqui a região armadilha do conjunto. Isto aqui é o comportamento típico das órbitas. Portanto, a órbita entra na região invariante, dá umas voltas em torno de uma das singularidades, depois vai para outra singularidade, dá mais umas voltas em torno da singularidade, depois volta. E, neste processo, muitas vezes ela passa extremamente perto da singularidade do nariz. Portanto, as órbitas vão acabar por se acumular de singularidade do nariz. É uma órbita típica, não é? E ele também tem uma órbita densa. Também se prova que este conjunto tem uma órbita densa. Além de ter densidade de órbitas periódicas. Tem órbitas periódicas densas, como se fosse muito parecido com uma peça básica do conjunto per volta. Tem órbitas periódicas densas, tem uma órbita densa. É um maximal invariante, mas esta singularidade aqui na origem é acumulada pelas órbitas regulares. Ela pertence ao conjunto. Estas duas singularidades, nós podemos retirá-las de conjunto, elas não estão. Tem uma vizinhança aqui que não está de conjunto. Elas são isoladas, são afastadas. Portanto, elas não fazem parte do conjunto, mas tem uma singularidade aqui na origem que faz parte do conjunto. E isso impede que ele seja perconto. Então, como é que nós obtemos o modelo geométrico? Então, o modelo geométrico, a ideia principal é a seguinte. Eu vou resumir tudo isto com o desenho. Nós vamos pegar uma seção. Então, isto aqui é uma singularidade tipo Lorentz, na origem. Portanto, aqui estamos na origem. Temos a singularidade tipo Lorentz, com expansão numa direção. Contração muito forte em outra direção e uma contração fraca. Vamos pôr aqui a contração fraca na vertical. Vamos supor que isto aqui está tudo enquadrado com os eixos. Portanto, isto aqui é o eixo do x, isto aqui é o eixo do y, isto aqui é o eixo do z. Ficamos logo com tudo perpendicular. Vamos primeiro assumir que temos isto aqui um fluxo linear aqui embaixo. Portanto, isto aqui é o fluxo linear. O que está aqui desenhado é um fluxo linear. E nós vamos considerar aqui uma seção transversal aqui em cima. Esta é esta zona. Nesta seção transversal, temos uma linha aqui que corresponde à interseção da variedade estável com a seção transversal. Então, esta linha gama, todos estes pontos vão converger para a singularidade. E os outros pontos do lado direito e do lado esquerdo, S- e S+, estes pontos vão ser levados pelo fluxo linear aqui com esta cara. Portanto, este lado aqui, do lado direito do retângulo, vai ser enviado neste, parece um triângulo, mas ele não é um triângulo. Este aqui tem uma cúspide. São duas linhas, duas curvas que são tangentes aqui, tangentes à vertical. E do outro lado é exatamente simétrico. Então, nós construímos isto com um fluxo linear, puramente linear. Escolhemos o λ1, λ2 e λ3 do mesmo jeito que nós tínhamos nas equações Lorentz, para a origem. Depois, o que nós fazemos, nós especificamos qual é o retorno desta região à seção transversal e da outra à seção transversal. Então, nós especificamos que este retorno tem que ser feito de um certo jeito. Ou seja, este aqui, a gente inclui aqui uma rotação e uma pequena translação para levar este triângulo, que não é um triângulo, mas esta coisa parecida com um triângulo, vamos chamar isto aqui de σ+, levar exatamente aqui, e do outro lado fazemos simetricamente. Fazemos isto de maneira que, está aqui esquematizado, uma linha paralela à gama, todas as linhas paralelas à gama retornam em linhas que são ainda paralelas à própria gama. Ou seja, a folheção de linhas paralelas à gama é invariante, ela volta dentro de folhas, dentro de linhas que são ainda paralelas à gama. E é contrativa, nós temos uma contração muito forte na direção, nesta direção aqui, na direção da variedade estável, aqui forte, da origem. Ok? Todas as linhas paralelas a esta direção são contraídas. Nós fazemos esta construção, esta parte que conecta, esta parte não linear, que conecta, que faz esta volta aqui, a outra é exatamente simétrica, nós fazemos esta construção usando uma rotação e uma pequena translação. Ok? E também uma digitalização. Isto está, por exemplo, explicado explicitamente, está tudo construído, vai aparecer aqui nas referências, no livro, meu em coautoria com Maria José Pacífico. Esta construção está feita explicitamente lá. Então, feita esta construção, o que é que nós podemos fazer? Por causa da invariância da foliação, por causa da invariância da foliação, eu posso cocientar a aplicação de retorno à minha seção transversal, a aplicação de pancarré de retorno pode ser cocientada e transformada de uma transformação unidimensional. Então, eu posso pegar esta folha, a folha que passa por X, e por este ponto aqui, né? E eu levo no retorno isto aqui, então eu posso projetar e dizer que o X é enviado nesta f de X. Portanto, eu cociento a seção transversal pelas folhas verticais, obtenho um intervalo e obtenho uma transformação do intervalo quando eu passo ao cociento. Ok? Essa transformação tem várias propriedades, principalmente é que eu vou obter uma transformação deste tipo. O conjunto invariante, que aparece a partir daqui, agora posso olhar para o maximal invariante, e o conjunto invariante, nós podemos demonstrar que ele tem uma decomposição dominada, este é o λ, maximal invariante, o R3 é o espaço ambiente onde eu estou, estou no espaço R3, eu vou ter uma certa decomposição dominada, ou seja, a decomposição vai satisfazer exatamente isto, o ES tem dimensão 1, o SC tem dimensão 2, o ES é contrativo, corresponde àquelas folhas que ficam invariantes na seção transversal, e a sua extensão para todo o conjunto, isso aí é uma direção uniformemente contrativa, e a outra direção complementar, a direção central, ela expande a área. Ok? Expande a área. Eu não digo que ela expande o volume, porque ela não vai expandir o volume, reparem que a direção do campo vai ter que estar contida na direção central, então eu não posso expandir o volume, eu não posso expandir distâncias, aqui, porque a direção do campo, ela, a direção do campo está contida em alguma destas direções, e ela é uma direção invariante, ok? Então, eu não posso tê-la na direção estável, e se a direção central fosse expansora, eu também não poderia estar na direção instável. Então, o que eu tenho é que a direção central é bidimensional, contém a direção do campo, nos pontos onde o campo é não nulo, e expande a área, uma direção bidimensional onde a área é expandida. Ok? E esta é a definição de de hiperbolicidade singular, ok? Composição singular e perbólica. E, bom, a trata de Lorentz é parcialmente perbólico, ok? E toda a probabilidade invariante dentro deste conjunto vai ter que ser hiperbólica. Ok? Porque contração, esta contração vai me dar expoente negativo, né? E reparem que isto está definido em todos os pontos do conjunto, ou seja, isto não é, isto é um conjunto compacto, invariante, e que tem a decomposição dominada, em todos os pontos. Está tudo bem definido. E como a direção central expande a área, e a direção do campo, né, que tem que estar na direção central, tem expoente nulo, então eu concluo que há um outro expoente positivo aqui. para quase toda a medida, vai ter um expoente positivo e o expoente negativo da direção estável. Ok? Então toda a medida tem que ser perbólica. Isto aqui é uma representação da aplicação quociente unidimensional. Nós vamos usar uma aplicação quociente explícita. Esta construção do Lorentz geométrico que eu apresentei, eu posso fazê-la começando com uma certa transformação unidimensional, que tem esta cara, e obrigar a transformação de retorno do Poincaré, fazer aquela construção de tal forma que a transformação de retorno do Poincaré tenha um quociente que seja esta transformação. Ok? Então eu posso começar com esta transformação e montar o fluxo. Então, nós vamos tomar esta transformação aqui. Aquela F é dada explicitamente por isto, no intervalo menos 1 até 1. Ok? A vantagem de tomar esta transformação explícita em vez de outras, eu poderia tomar várias outras opções para colocar aqui. De fato, em geral, quando eu perturbo o campo, por exemplo, aparecem outras funções que nós não sabemos controlar em geral. Mas esta explícita aqui é especial porque ela preserva a medida de Lebeck no intervalo. Ok? Por que é que ela preserva a medida de Lebeck no intervalo? Porque se eu calcular a transformação de Perron-Frobenius, o operador de Perron-Frobenius associado a esta função aqui, aplicado a todas as funções integráveis em relação a Lebeck, eu observo que a função constante igual a 1 é invariante pelo operador de Perron-Frobenius. E, portanto, isso significa que a densidade constante igual a 1 é invariante. e, portanto, isso significa que a medida de Lebeck é invariante. Ok? Portanto, transformação a transformação do operador de transferência de Perron-Frobenius ele vai ter que as funções constantes são invariantes. observamos também uma coisa interessante aqui é que esta transformação ela é tangente aqui à bissetriz. Ou seja, aqui eu tenho uma derivada 1 neste limite aqui. Aqui a derivada é infinita aqui é 1 mas ela vai ser essencialmente vai ser não uniformemente expansora. Então, uma das coisas que vai ser importante na nossa construção é mostrar que ele esta transformação tem uma propriedade mistura topológica bastante forte que é chamada em inglês é o local event que significa que ela é finalmente sobrejetiva. Portanto, o que é que significa essa propriedade? Significa que para qualquer intervalo que não contenha a origem existe um iterado e um subintervalo de tal forma que o enésimo iterado desse subintervalo é difiamorficamente enviado no intervalo direito 0 1 ou no intervalo esquerdo menos 1 0 e o próximo iterado de fato cobre todo o intervalo menos 1 até 1 Isto implica em particular que a efe transitiva e que os pontos periódicos são densos ela é topologicamente misturadora mas de uma forma muito forte dado qualquer intervalo eu tenho um subintervalo que acaba por ser enviado no intervalo inteiro Isto também implica que a pré-órbita de qualquer ponto a pré-órbita de qualquer ponto é densa Isto dá uma mistura muito forte a este tipo de transformações Isto é a prova do conjunto Isto aqui é um exemplo de pré-imagens do ponto singular do ponto zero do ponto onde a derivada não está definida onde eu tenho derivada infinita então nós vamos agora usar estas propriedades e vamos assumir que a medida do Lbeck é ergódica ok? eu não vou provar aqui dá um pouco mais de trabalho para provar que a medida do Lbeck é ergódica mas vamos assumir que ela é ergódica ela de fato vai ser mais do que isso vai ser misturadora usando que a foliação estável ela é muito regular ela é C1 mais Epsilon de fato porque por razões geométricas por razões da baixa dimensão onde nós estamos eu tenho aqui várias informações sobre isso nesta nesta apresentação que eu não vou ler e não vou mostrar os detalhes mas isso pode ser tudo consultado aqui e nos próprios papers que são referidos aqui são todos bastante recentes então é possível estender a medida que eu tenho para o quociente estender para uma medida invariante na seção transversal uma medida invariante para a transformação do Pancaré e a partir daí tendo a medida invariante para a transformação do Pancaré a gente estende com uma medida invariante para o fluxo via a construção de uma medida invariante para um semifluxo suspensão ok então até pego simplesmente na seção transversal hoje olho a transformação de retorno do Pancaré na seção transversal defino um fluxo de suspensão com a mesma função teto do tempo de retorno do Pancaré estendo a definição da minha medida invariante na base transformação de retorno para o fluxo de suspensão e depois conecto com o fluxo original não tenho como construir dada qualquer medida invariante na transformação de quociente na transformação dimensional eu posso expandir posso estender essa medida para uma medida invariante para o fluxo passo a passo passo a passo passo a passo a seção transversal primeiro depois passo para o fluxo ok então o que nós vamos o que nos interessa agora é pegarmos na medida de layback que eu tenho invariante para a transformação que eu dei e mostrarmos que podemos construir um ponto um certo ponto especial que não vai ser genérico para a medida que não vai ter não vai ter variedade instável bom para construir então a órbita não regular com respeito à medida física do fluxo portanto é uma medida que vem de uma medida absolutamente contínua na aplicação quociente dimensão 1 em particular nós podemos no caso explícito que eu dei eu pego a medida de layback que é invariante pela transformação explícita que eu apresentei e passo para o fluxo vou obter uma certa medida no fluxo que é uma medida física ok os detalhes sobre isso podem olhar aqui nos slides então como é que nós construímos a órbita especial que nós queremos o nosso contra-exemplo eu uso a propriedade de locally eventually on 2 ou seja aquela propriedade mistura muito forte juntamente com o teorema de valor intermediário e o teorema de intervalos encaixados para construir um ponto aqui no conjunto de diferenciabilidade da função cuja órbita não admite uma variedade instável de acordo com a teoria na uniforme hiperbólica ou seja nós vamos construir uma órbita não regular ok então observemos que o conjunto o conjunto instável a variedade instável local tem um tamanho que deve decrescer a uma taxa sub-exponencial ok então nós vamos obter um ponto cuja variedade instável é muito muito pequena ela decresce a uma velocidade muito maior que a exponencial ok e portanto o Z não pode ser regular para qualquer probabilidade invariante de fato ok não pode ser regular para nenhuma probabilidade invariante ok como é que a gente constrói isso aí nós vamos considerar uma família de intervalos disjuntos deste tipo pegando uma certa sequência que vai para zero de termos positivos então a sequência positiva decrescente para zero com esta condição a n mais 1 sobre a n vai para 1 fixamos um certo valor de e tomamos e um certo intervalo contido no intervalo menos 1 menos a origem então pela propriedade dispensão de mistura forte existe um subintervalo dentro desse i e um inteiro de tal forma que o f iterado k1 vezes restrito a esse pequeno intervalo dentro do intervalo inicial cobre tem uma imagem que cobre o intervalo menos 1 1 difiamorficamente então tomamos agora um n1 de tal forma que o i n1 ou seja este conjunto aqui para o n igual a n1 tomamos um certo n1 de tal forma que este cara está tão próximo da origem que satisfaz esta relação a distância do i n1 à origem é elevada menos d k1 quadrado k1 foi este ponto aqui eu pego k1 quadrado multiplico pelo d constante que eu tenho aqui calculo exponencial de menos isso é uma distância de valor muito pequeno e eu escolho um n1 de tal forma que este intervalo fique muito perto da origem a menos desta distância e a partir daí o que eu faço eu tenho esta aplicação que leva o j1 no intervalo menos 1 1 portanto em particular ele cobre toda uma vizinhança da origem então eu posso pegar neste intervalo i1 e posso puxá-lo para trás para a pré-imagem do i1 pela transformação fk1 em j1 então eu vou obter um sub intervalo do eu vou chamar j1 til ok agora recomeçamos com o o nosso i1 portanto eu começo a pegar no j1 til o j1 til vai ser enviado no i1 e agora pego no i1 é um intervalo inicial agora chamo i1 é o meu i1 e acho um k2 e um sub intervalo do i1 de tal forma que o fk2 leva esse sub intervalo no intervalo grandão menos 1 estou usando de novo a propriedade local event lento de novo ok agora vou escolher eu tenho k2 vou escolher agora um n2 e o intervalo i2 que está tão próximo da origem de tal forma que a sua distância é menor que e elevado a menos d vezes k1 mais k2 ao quadrado ok reparem que esta distância é muito menor que a distância do i1 ao origem eu posso assumir que ela é muito menor ok caso necessário para garantir esta desigualdade eu posso aumentar o k2 ok eu posso sempre porque eu posso tomar o j2 menor o fato de eu ter um certo intervalo que cresce e dá o intervalo inteiro também significa que eu posso tomar o intervalo menor ele vai continuar a crescer e vai no intervalo inteiro no enterado maior eu posso se eu quiser aumentar o k2 para garantir esta desigualdade aqui ok observem também que as derivadas do fk1 primeiro caso e as derivadas do fk2 são maiores que uma certa constante maior do que 1 elas levam o intervalo pequeno no intervalo menos 1 ok então as derivadas são maiores do que 1 com certeza e agora repetimos este processo indultivamente então para algum L se nós tivermos uma sequência de inteiros k1 k2 etc kL e se tivermos um Ni para i de 1 até L e conjuntos encaixados o j i de til que contém o ji mais 1 de til para i de 1 até L de tal forma que o f do iterado k1 etc mais k2 etc mais ki restrito ao ji til vai no i n1 ok e o d de n1 0 é menor que a elevado a menos d k1 etc mais ki ao quadrado para i de 1 até L aí o que é que a gente faz gente repete fazemos um começamos com o INL encontramos um KL e um subintervalo J L mais 1 de tal forma que o F de KL JL mais 1 é um difiamorfismo e encontramos o NL mais 1 de tal forma que nós vamos ter esta expressão ok de novo aplicamos o mesmo argumento ok então esta sequência de intervalos encaixados fica bem definida para todo i o que a gente faz agora interceptamos todo mundo interceptamos o fecho desses intervalos ok que é uma intersecção encaixada de compactos com diâmetro indo para 0 então isto vai ter de fato um único ponto ok por construção o comprimento o comprimento deles totalmente decresce então o J0 aquela interfecção contém um único ponto o que é que acontece com este ponto este ponto satisfaz que para qualquer alfa existe um J0 tal que para todo o J grande o M o NJ e o MJ dado por esta soma K1 até KJ satisfazem o seguinte o F de K1 KJ de Z o F de K1 KJ de Z em que Z é o único ponto que está naquela intersecção encaixado o F K1 mais KJ de Z eu vou chamar Z MJ vai para o INJ e satisfaz que o ZMJ é menor ou igual que esta expressão esta distância que de fato é menor ou igual que Alpha vezes a soma dos K1 KJ que é menor ou igual que Alpha MJ porque MJ esta soma e também sabemos que ZMJ em módulo é maior que é elevado K1 K1 mais KJ mais 1 ao quadrado ok o que estamos provando estamos provando que o LIM SUP de menos 1 sobre m log da distância do FM de Z à origem é infinito ok ou seja a distância da órbita positiva de Z a 0 ela vai rapidamente para 0 vai muito mais rápido que qualquer taxa exponencial ok está dizendo que a distância do FMZ o módulo do FMZ vai para 0 muito rápido ok basta traduzir o que está aqui em termos da distância ele vai para 0 mais rápido do que qualquer taxa exponencial mais ainda se eu olhar esta média se eu olhar a média do log de F I de G e F I de Z para I de 0 até MJ e dividir para fazer aqui uma média de Birkhoff isso de fato vai ser controlado por baixo por esta expressão que vai para infinito ok então esta média explode ok e além disso né observem que pelo tirema ergódico uma vez que Lebeck que a medida de Lebeck é ergódica para F o integral do log da distância à origem que é finito por Lebeck ok é fácil de calcular este integral explicitamente este integral vai ter que ser dado por esta expressão ok tirema de Birkhoff certo porque o F é ergódico esta Lebeck é ergódica e de fato é possível e esta função é integrável isto aqui prova que esta função é integrável logo isto aqui tem que convergir para esta função para esta integral que é TP e portanto comparado com a média que nós calculámos antes o Z não pode ser um ponto genérico para a medida de Lebeck ok agora vamos relacionar isto com o conjunto com o tamanho da variedade instável de qualquer órbita positiva do fluxo que passa que bate na seção transversal na variedade estável que passa pelo Z ok então estas órbitas agora elas não podem ser genéricas para a medida do fluxo da medida física do fluxo para evitar complicações técnicas nós vamos assumir que o campo ele leva o espaço tangente da variedade da superfície que é a seção transversal ele leva o espaço tangente na própria seção transversal portanto ele leva o campo deixa invariante a seção transversal e o seu espaço tangente vamos assumir isso só para simplificar ok o que significa essencialmente que o tempo de retorno à seção transversal é constante ok isso não é verdade mas nós vamos simplificar usando isso para mostrar o argumento ok então esta sequência aquela AN que eu construí inicialmente fiz toda aquela construção eu posso tomar agora uma sequência específica eu vou tomar a sequência AN dada por isto aqui em que este G1 e G2 são os ramos inversos da aplicação unidimensional ok portanto esta escolha garante o que é garante que a construção anterior que eu fiz vai me dar que os iterados dos IAN no tempo N é exatamente o intervalo 0 1 ok ou seja desta forma com estes intervalos com estes extremos intervalos nós sabemos o número exato de tratos necessários para obter a propriedade de expansão local rápida né da LE LOCAL EVENTES LEONTRO ok então se eu tiver um ponto que pertence à folha estável que passa pelo Z na seção transversal então o P MJ desse W em que P é o tempo de retorno é o o P é a transposão de retorno para o CARRE este conjunto este ponto corresponde a um certo iterado do fluxo para um certo tempo de retorno que é essencialmente isto aqui em que o TAU é o tempo de primeiro retorno então isto aqui é o iterado correspondente ao MJ retorno se o conjunto WU portanto se a variedade instável local de WJ tivesse um comprimento que decaísse subexponencialmente ok então o WU do W portanto a variedade instável intersectaria a variedade aquela gama aquela folha que vai cair na singularidade intersectaria aquela gama num certo ponto que eu chamei XI J-1 ok e os pontos que estão do outro lado da singularidade estou aqui tomando o Z todos estes pontos estes I-N toda a construção anterior eu supus que o Z está no lado direito da singularidade o Z é positivo então eu observo que este conjunto a parte instável que cai que intersecta a gama e cai do outro lado o lado negativo ela não pode pertencer à variedade instável do WJ ok portanto o pedaço da variedade instável no tempo J-1 o WJ-1 que ultrapassa a gama para o lado de X negativo para o outro lado ela nunca pode pertencer à variedade instável do WJ porque a órbita daqueles pontos fica muito longe do segmento de órbita que vai do WJ-1 para o WJ ok portanto eles não podem saltar ok eu vou ter isto aqui para imagens isto aqui são os pontinhos que eu vou usar para definir a minha o A1 A2 ou A3 ou A4 isto aqui é uma esquematização eu tenho aqui o WJ-1 isto aqui é o Z ZMJ-1 aqui eu tenho um certo WJ-1 que corresponde a um ponto do atrator que está na mesma folha estável do ZMJ-1 tenho assim a sua variedade estável como este ponto está extremamente próximo de gama ou seja este desenho aqui vai estar muito próximo de gama porque eu mostrei que a distância do ZMJ-1 à origem que é este ponto aqui é muito muito pequeno ele decresce uma velocidade exponencialmente rápida e se a variedade instável do WJ-1 decrescesse o seu tamanho decrescesse da gama porque esta folha estaria exponencialmente perto da gama é uma taxa muito grande e o comprimento da variedade instável seria sub-exponencial então eles têm que se interceptar depois observe que este lado de cá não pode pertencer à variedade instável do WJ do próximo ponto isto é o iterado seguinte do retorno vem para cá ok então este ponto aqui de gama ele de fato no limite ele vai ser a imagem dele vai ser esta a imagem deste ponto não existe vai para a singularidade mas no limite estes pontos vão convergir para este ponto aqui ok então a variedade instável tem que cruzar isto tudo porque vai ser a imagem disto pela transformação do retorno ok então o comprimento do pedaço da variedade instável do WJ para aquela imagem P é essencialmente um comprimento uniforme por quê porque o WJ vai estar deste lado aqui e eu vou garantir que este pedaço vai sempre convergir para lá então seja qual for o J no futuro onde eu repetir esta construção a imagem vai sempre ter pelo menos este comprimento daqui até aqui ok então o comprimento é maior igual que uma certa constante seja gama 0 o pedaço que vai de WJ menos 1 para que se J menos 1 seja o W0 o gama 0 é este pedaço aqui então ou seja o que eu fiz foi observar o seguinte isto aqui é o gama isto aqui é o gama 0 o que eu quero dizer é que a expansão do gama para o gama 0 vai ser muito grande por quê? porque o comprimento o gama 0 o gama 0 aqui este gama 0 corresponde a uma distância aproximadamente desta folha para a gama e eu sei que esta distância é essencialmente o módulo do ZMJ-1 que é muito muito pequeno mas para outro lado este comprimento aqui é essencialmente constante é maior que uma certa constante então a taxa de expansão daqui para lá é muito grande é arbitrariamente grande então a expansão do gama 0 para o gama é nesta ordem na ordem do comprimento do gama 0 invertido portanto é desta ordem aqui e portanto ela cresce deste jeito porque eu sei que o comprimento desta norma este módulo tem esta estimativa mas eu sei pela escolha do AN que eu fiz atrás eu sei calcular os tempos de retorno que são deste deste jeito e portanto isto aqui é o tempo de viagem o tempo de retorno vai ser o tempo de viagem na parte linear e isto aqui é o tempo de viagem naquela rotação que devemos que eu faço que eu dou uma volta que eu dou um retorno então eu viajo na parte linear e depois retorno portanto a taxa de expansão do gama para gama 1 pode ser vista como o logaritmo desta expressão sobre este tempo vai ser isto aqui e isto vai para zero o que está acontecendo aqui isto é o tempo que eu demorei a retornar isto foi a expansão que eu tive no caminho a expansão que eu tive no final então a taxa de expansão é essencialmente esta aqui esta taxa de expansão vai para zero mas isto tem um problema acontece que este logaritmo é exatamente o logaritmo da diferencial da f é um número de 0 e 1 e nós estamos assumindo que o dx a variedade a derivada do campo leva o plano tangente da seção S para o próprio plano tangente S então este valor aqui pode ser visto como um expoente de Leapnoff ok? porque é a expansão numa direção transversal às folhas estáveis isto pode pode ser interpretado como expoente Leapnoff mas então o expoente Leapnoff é uma expansão a uma taxa positiva mas a variedade instável não expande a uma taxa positiva esta taxa de expansão ela pode ser feita arbitrariamente pequena eu pego o logaritmo da expansão que eu tive e divido pelo tempo que eu demorei a ter essa expansão então essa taxa de expansão aqui esta estimativa para esta construção para este ponto específico vai para zero mas para outro lado o expoente de Leapnoff é positiva é positivo o que contraria ao fato que esta variedade instável ela deveria ser expandida a esta taxa positiva ela não é ok então o W de fato ele não pode ser um ponto regular qualquer que seja a medida invariante eu poderia eu sei que o W não é um ponto regular pelo que eu já vi aqui ela não é um ponto regular para a medida de Lebeck que é uma das medidas invariantes mas por causa destas taxas de expansão desta contradição na taxa de expansão o W não pode ser um ponto regular porquê? porque qualquer outra medida invariante vai ter expoente positivo também o expoente vai depender essencialmente desta da taxa de expansão da da taxa de expansão que eu obtenho pelo do Jacobiano na direção central e vai ser essencialmente dada por este integral aqui em relação à medida invariante isto vai ser positivo ok então isto não vai poder ser este ponto W que vai ter uma se ele tivesse uma variedade instável ela seria teria uma taxa de expansão negativa então esta contradição nos diz que o W não pode ser um ponto regular para qualquer probabilidade invariante é possível provar coisas mais finas nós podemos mostrar que de fato expoentes de Lyapnov não existem em conjuntos abertos e portanto de medida de Lebeck positiva ok existem exemplos que nós vamos ver já a seguir que nós vamos ver Obrigado.